Música Como é que é maltinha do Youtube? Daqui há like se achara para mais um vídeo e desta vez um vídeo que já me é pedido há algum tempo as minhas definições no OBS Malta, tenham em consideração que 1. O meu computador não é nenhuma máquina ok, eu também vos posso mostrar aqui assim muito rápido se tiver aqui o programa tenho, está aqui o meu computador não é nenhuma máquina o meu computador não me custou 1000€, nem perto disso isto é tipo a minha motherboard o meu processador, ok? É um i3 é um i3 da 2ª geração com 3.10 GHz vocês têm que ter a noção que que aqui aqui no no ABS não vão testar definições para um i5 nem para um i7 se aqui vocês agora têm de ver quem perceberam um bocadinho disto tem que ver se ele tem isto então eu posso ter um bocadinho acima e vão fazendo testes ok? mas não abusem malta porque há portáteis e fixos e há e depende muito das coisas porque reparem eu tenho um amigo meu que tem um i7 tem 2 ou 3 GB 2 GB de de gráfica 16 GB de RAM e mesmo assim às vezes vê se arrasca eu ainda não percebi muito bem porque é mas vê se arrasca ok? e agora sim já consegue fazer lives por exemplo porque eu lhe disse as minhas especificações e ele usa as minhas e corre tudo bem ok? por isso vocês estão aqui a ver primeiro o meu fixo tem o i3 de segunda geração é 3.1 GHz tenho 3 MB de caixa uma borde é a borde que é pronto foi uma borde nova que eu comprei chegou para aquilo que eu queria H61M traz K a minha RAM tem 4 GB e uma frequência isto corta sempre a metade 1333 MHz ok? isto eu não faço ideia do que seja a minha gráfica é uma GT 730 de 4 GB ok? pronto na transmissão é para vocês fazerem live streams aqui ponham sempre modo simples há quem ponha modo avançado mas eu nem vou pôr porque eu não percebo nada disto ok? depois tem bitrate de vídeo vocês aumentam isto e diminuem conforme a qualidade de vídeo que vocês querem ou seja como é que eu ia te explicar isto? imagina imaginem vocês têm se vocês algum dia forem a abrir a live ok? se vocês algum dia forem a tentar fazer uma live stream vocês vão ver que eles pedem-vos o bitrate ou seja se querem a 480p é um bitrate é de x a y se querem de 720p já é de y a z se querem de a 1080p já é de z a a e se quiserem de a 4k que é a última qualidade minha nossa vai de a a c por exemplo ok? e então o que é que eu faço? eu ponho sempre esta pá eu acho que isto é correspondente não tenho certeza mas eu acho que isto é correspondente a 720p ok? ponho sempre esta portanto vocês agora têm de ver se no meu fixo dá e tem estas qualidades num portátil ou num desktop também vai dar atenção é uma coisa nem sempre os portáteis os portáteis que são tipo grandes máquinas são melhores que alguns fixos que têm menos algumas coisas nem sempre depende de algumas características da borde enfim mas em princípio malta se dá no meu dá no vosso ok? depois 3500 bitrates aqui software 2x4 x264 não dá para mexer e no bitrate de áudio mano há quem ponha 128 há quem ponha 192 há quem ponha 320 eu ponho 160 nem é 128 nem é 192 isto tem a ver com com o som e com os pá é uma cena muito muito específica nem eu vos sei explicar para vos ser muito sincero nem eu vos sei explicar aqui na frequência na label de áudio estou mexendo as coisas mexer aqui onde diz desktop audio device para pôr os meus fones ok? e mexer aqui onde diz mic auxiliary audio device mexer aqui para meter o meu microfone opa já tirei ok? que é este? é o Chrome Kimo vocês podem ir à global data está lá é um microfone bastante porreiro depois aqui malta aqui é muito básico a resolução de base da tela só dá para pôr isto ok? depois o que é que acontece vocês imaginem eu não estou a gravar com o OBS malta não estou a gravar com o OBS porque é impossível eu conseguir gravar esta janela do OBS ou pelo menos eu não consigo estou a gravar com o meu programa de edição ok? vocês têm aqui imaginem mas se eu estivesse a gravar com o OBS um vlogzito olhem os jogos de reações ok? os vídeos de reações eu gravo sempre aqui no máximo porque o meu ui 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 já baixei aqui para 30 para a coisa ok gravo sempre assim no máximo que posso ok? isto é 1800 por 1036 isto ainda não chegou a 1920 por 1080 que é full HD ok? portanto aqui já está e depois também mexi ali que eu não tinha isto eu tinha isto ok e depois aqui filtro de escalamento eu não faço ideia do que isto seja pá eu tento pôr sempre nem o melhor ok? nem o pior nem o melhor eu tenho ideia que este é o melhor e este é o pior porque diz mas desfocado a se escalar por isso imaginem tem uma isto é o desfocado a se escalar ou seja imagina vocês estão a gravar numa janela ou estão a gravar a câmera a câmera não vos aparece logo em full screen vocês podem aumentar e diminuir eu acho que é isso que se chama escalar portanto as 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 janelas e afins se vocês escalarem muito se tipo se aumentarem muito vai ficar mais desfocado mas é mais rápido a gravar ou seja não tem tantos tanta diferença de milissegundos ok? e eu tenho o que é que eu ponho? ponho um escalamento nítido se aumentares e diminuires mas só tenho 16 amostras não faço ideia de que isto seja ok? e ponho sempre isto assim estes dois não eram mesmo e depois aqui no resolução de saída depende imaginem se eu estiver a gravar se eu estiver a gravar vlogs reações aos jogos sei lá unboxings pá tiver tiver só a usar mesmo a câmera deixo isto se por exemplo e é isso que eu vos digo isto depende do que? depende da RAM que vocês têm se vocês tiverem aí uma gráfica fixe e uma RAM sempre ali tum-tum-tum-tum-tum que aguenta ali no topo mesmo tipo não é preciso uma grande RAM basta 12 GB ok? o 8 já é um bocado apertado mas basta 12 GB ok? o que é que acontece? porque a maior parte dos jogos pede 6 há poucos jogos que peçam 8 mesmo que peçam 8 ouçam porquê? porque dizem assim ah o OBS o OBS é dos 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 como é que se diz? dos programas que come menos RAM é mentira ok? é mentira é o programa gratuito melhor? é é o melhor gratuito é o melhor sem dúvida alguma come RAM? pá carago como é RAM? então a gravar é uma coisa por demais é RAM isto é para quem tem 4 GB come imensa RAM para quem tem 12 ok? estão-me a ver? tipo já está-se bem tranquilo ok? isto depende do que? da RAM ou seja quem tiver assim grande grande tipo 12 GB 12 GB vocês fazem assim vocês fazem assim podem ter sempre isto tudo no máximo em princípio poderão ter sempre pá mesmo que não possam ter no máximo ok? podem ter no segundo melhor com 12 GB podem isso de certeza porque eu com 4 já quase consigo gravar aqui por isso com 12 que é o triplo ok? FIFA e isto quando estou a gravar tipo se forem só usar a câmera vocês podem ter isto sempre no máximo por exemplo agora depende imaginem se for a gravar FM FM não puxa muito pela RAM e pela gráfica pela gráfica não interessa mas pela RAM opá está-se bem 1 GB 1,5 GB tranquilo também consigo gravar assim depende depois também do jogo ok? se for FIFA esqueçam se for FIFA se eu puser isto no FIFA aqui vocês vão ver o jogo tipo a break estás a ver? está aqui e de repente toy e de repente toy e de repente parou e depois imaginem que está no meio campo quando tu vais a ver já está quando vocês vão a ver para mim escorre normal para mim escorre normal mas quando vocês vão a ver já está na minha grande área a marcar golo ok? isso é uma merda para quem quer gravar vídeos é uma merda portanto quando eu vou gravar a FIFA por exemplo se eu puser esta assim que era o que eu tinha vocês vão ver aí dois ou três vídeos opá não é mau ok não é mau não é aquela merda mas é fraquinho estão a ver parece que dá alguns breaks por isso se eu com 4 gigas consigo fazer isso com 8 ou com 12 ui até logo ok? então o que é que eu faço quando gravo FIFA? como tenho isto escalamento nítido ok? faço isto ponho a 920 por isso é que vocês nos jogos de FIFA veem a minha câmera pior veem a a imagem mais desfocada porquê? porque lá está a malta 920 por 518 isto não é 480p é um bocadinho acima mas muito pouco ok? e daí é que vocês veem a imagem um bocado para o podre é por isso ok? e portanto é isto que eu faço quando vou gravar FIFA neste momento não gravo mais nenhum jogo pesado mas se quiser se imaginem gravar opá um jogo pesado aí Assassin's Creed por exemplo que me pede 6GB de RAM esqueçam primeiro não consegui esqueçam faleceu ok? não era impossível era impossível nem nos mínimos dos mínimos ok nos mínimos dos mínimos corria mas nhecas ok? ok? e portanto mas se quisesse gravar Assassin's Creed provavelmente tinha que pôr isto a 612 344 e e depois tinha que diminuir ali para 10 FPS pá aí por isso malta isto depende muito e acho que me estou a conseguir explicar mais ou menos do jogo que vocês vão jogar e do e da RAM que tem ou seja se for um jogo ok? você imagina tenho uma RAM que não há minha 4GB de 1333 pô depois podem ter uma 4GB de 2133 e aí se calhar até já podem em vez de estar a gravar a 920 já podem gravar a 1052 ok? imaginem mas nas minhas condições a 1333 MHz e e 4GB vocês têm esta imagina ah vou jogar FM FM posso gravar à vontade não é uma merda que pôs muito pela RAM tranquilo mas se eu for jogar FIFA ou jogar Dirt ou jogar CS olhem CS CS é uma boa cena CS eu posso gravar assim CS eu posso gravar assim vos garanto porque é assim que eu gravo ok? mas entendem malta CS, FM jogos que não puxem muito pela RAM tranquilo FIFA esqueçam FIFA este ano explodiu com tudo mal eu ano passado uma gráfica de 2GB dava-me para jogar FIFA e este ano ano passado há 6 meses atrás dava-me para jogar FIFA e agora já não dá tive que comprar uma nova ok? por isso é por aí malta e depois no resto eu não mexei mais nada nunca mexei mais nada portanto é assim que está o meu OBS qualquer dúvida deixem aí nos comentários e que eu respondo ok maldinha? vá não se esqueçam de comentar subscrever e partilhar acima de tudo não se esqueçam que isto sem vocês não tem graça nenhuma uma continuação obrigado por terem assistido e fiquem bem